Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Watch Dogs Legion na nova missão que foi colocado no jogo, né? Homenageando aí o retorno, né? A quinta temporada de La Casa de Papel. A missão eu não entendi ainda direito como é que é, como é que vai ser, mas pelo pouco que eu vi é uma missão feita pra jogar no co-op, né? Você, mais dois, três, quatro amigos e tal. Galera, é o seguinte, mano, eu chamei alguns amigos, a maioria tava ocupado, outros não tinham o jogo e tal, então eu tô vindo gravar aqui agora mesmo, senão vai ficar muito tarde, né? E eu quero ver qual é que é a pegada dessa missão. Vou colocar aqui pública, né? Porque ver se o jogo me coloca com outras pessoas lá dentro. Eu nunca joguei o online do Watch Dogs Legion, é a primeira vez, então vamos ver qual é que é, né? Já deixa o seu like matadeiro que auxilia meu trabalho. Você sabe, mano, é rapidinho, não custa nada e faz com que o nosso vídeo seja jogado lá pra cima. Deixa eu só aumentar o som do jogo aqui. Aê, agora sim, mano, agora sim. Eu tô com a Darcy e, mano, esse jogo quando chove é a coisa mais linda do mundo, velho. Olha esse Ray Trace desse busão. Bom, vamos lá dar uma olhada, ó. A missão é essa daqui, ó. Sem papel, sem papel. Dois ou mais jogadores e eu tô sem ninguém e não sei qual é que vai ser, mano. Vamos testar aqui, vamos ver qual é que é. Iniciar a atividade. Ó, a gente vai ter como recompensa um macacão vermelho da série e a máscara do Surrealista. Olha que legal. Essa máscara, né, quem não tá ligado, acho que todo mundo já sabe, mas quem não tá ligado é a máscara do Salvador Dalí. Um artista, né, de Paris, se eu não me engano. E esse lance, né, o Surrealista tem esse nome por conta do movimento chamado de Surrealismo. Lá de Paris, de 1920, onde vários artistas, né, passaram a fazer quadros, escritores começaram a escrever e tal. Tudo sobre... Mano, como é que eu vou explicar, mano? As imagens, né, do Surrealismo, dessas pinturas e tal, arremetem a sonhos, loucuras, coisas insanas. Sabe aquele quadro dos relógios derretendo? Ou aquele quadro da nuvem que se transforma em galeão, né, em navio? Pesquisa por isso no Google, você vai achar, então. Aquilo lá foi feito no Surrealismo, né, pro Surrealismo. Então, vamos lá. Um pouquinho de história, né? Vamos jogar, vamos ver qual é que é, mano. Vamos ver se o jogo me coloca com outras pessoas. Ou, se não, ele me permite jogar sozinho, não sei. Parece que a gente vai ter que entrar num lugar, hackear um lugar, roubar criptomoeda, um negócio assim. Ó, mano, tô sozinho. Tô sozinho e tô com... Ai, que da hora, mano. Olha o maninho aqui. Que pena. Achei que o DedSec tinha sido convidado pra uma festa chique é fantasia. Não, é apenas uma missão provavelmente mortífera de um grande amigo meu, que ficou famoso fazendo isso em Madri. Opa! E a equipe dele é famosa por usar macacões vermelhos e máscaras nos robos. Ah, que louco! Sem nos disfarçarmos, podemos negar nossa participação. Que louco! E eles podem dizer que foram eles. Então, há um roubo de cripto? Maravilha! Vão para o telhado desativar o firewall e o IPS deles. Reforçaram a segurança desde a última visita do DedSec. Mano, que massa! É baita referência na casa de papel mesmo. Então, vamos lá, mano. Vamos ver qual é que é. Bloqueado pela segurança, a gente vai ter que fazer o quê? Pera aí. Ah, lá em cima, ó. Beleza, vamos lá. Putz, eu não tenho um drone, eu não tenho nada, mano. Eu não tenho um drone aqui. Invadir, vamos lá. Mano, é isso, ó. A gente vai ter que... Nossa! Tem bastante coisa, mano. Ali, um drone. Boa! Vamos. Vamos ver qual é a fonte, né? Caraca, mano. É enorme. Tá, mano. Então é isso mesmo. Vamos lá. É um baita esquema. Pera aí. Vamos pra lá. Olha os outros dois perdidos lá, mano. Os caras. O foda de não jogar com um amigo é isso, né, cara? Tá, vamos lá. O que o que o cara tá fazendo, velho? Pera aí, rapaziada. Tá, aqui, ó. Gira. Destrava. Tá. Olha os caras, mano. Os caras se matando lá embaixo. Mano, para de mexer, maluco. Olha os caras, mano. Eu tô mexendo aqui, velho. Olha lá. Ó, meu Deus do céu, viu? Acá, beleza. Beleza. Agora aqui eu já posso virar pra lá. Boa, cara. Mano, eu vou batendo nesses malucos, velho. Agora do outro lado. Pelo jeito, já tem um ali, meu. Perdido lá. Olha lá. Manda energia pra cá, cara. Vou ter que ir pra lá. hã... O que é? É. E aí E aí E aí E aí E aí Será que os caras conseguiram, mano? Ó, tá quase, hein? Não consigo invadir. Não. Pô, na moral, eu preferia estar sozinho, cara. Resolvi isso aqui rapidão. Ó, os caras estão se matando lá. Boa. Vamos lá ajudar os caras. Cara, você tem que mandar o bagulho pra cá, irmão. Ó, deixa comigo. Ó, tem que vir aqui. Da onde vem isso aqui? Dali, ó. Não dá pra destravar. Ah, aqui você. Pronto. Pronto. Deixa o pai Lio resolver os negócios aqui, mano. Pronto. Agora eu posso virar. Aí. Pronto. Isso, rapaziada. Aí, ó. O que que você fez, mano? Puta merda. Para de mexer. Aí, ó. Corra. Vamos lá. Olha lá. O maninho já tá lá. Beleza. Iniciou o download. Boa, mano. Aê. A rede do servidor do banco está desprotegida. Pronto. Agora vocês precisam das credenciais certas da conta. Capture reféns do clã Kelly. Tá. Os caras tá onde? Tá lá em cima? Deve tá lá em cima, né? Vamos aqui, ó. Boa. Boa. Bora, pessoal. Boa. 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 que da hora oxe por que o meu personagem não pula vai mano oxe mano tá de brincadeira sério mano sério aí caceta olha nem sei onde os caras estão tô curioso pra saber por onde eles entraram por aqui é provavelmente um já tá aqui é cara eu acho que não era pra eu fazer isso era pra capturar o cara né meu só que eu tô com uma assassina cara e ela vai matar os malucos pera aí aí mano os caras fizeram merda ativaram alarme oi não hein galera sério pronto quanto mais você resistir pior as coisas vão ficar quem vem agora boa boa mano tem que fazer tudo sozinho vai pro chão vai pro chão pronto 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 no chão pronto acabou agora me conecte ao servidor ai que legal mano é igualzinho no seriado eles ficam com a mesma roupa e tal e aí os caras não sabem quem é quem tá ligado animal pera aí deixa a mulher ficar doida lá pera aí puta eu não posso usar minha habilidade posso? será? foi sai cara como dizem naquele filme entrei coincidentemente é o que a Albion vai dizer quando chegar pra matar vocês Bagley pode monitorar a movimentação da Albion na CCTV? claro eu nem tá vai mano vai roubando vai roubando vai roubando vai roubando aí boa boa olha o dinheiro entrando mano que louco mano isso aqui também não é nosso velho caraca velho caraca velho boa 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 cadê cadê aqui mano que treta puta merda tomei sai sai peraí tem que saber a hora de voltar né mano ah já sei mano peraí boa ajuda ajuda eu aí pronto receba toma não 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 mano Kalil é lá Kalil vai boa finaliza bora 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 que vai dar bom vamos tá guardando quem nossa tá o cara perdido lá mano vem cara tá vindo tá vindo tá vindo tá vindo vem vem mano já pegamos dinheiro vem 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 meu deus aí tá vindo peraí mano cadê o cara será que dá pra sair por aqui bem vou seguir viagem vambora depois que eu começo eu não paro o que tá acontecendo comigo foi mal foi mal foi mal foi mal também né o que tá acontecendo comigo vem cá amigão puta puta merda você tá de brincadeira mulher pronto bora bora que isso cara deixa eu pegar pegar aqui no mapa colocar o lugar certinho ó o maninho já chegou lá ó deu pra ver que pra fugir o Leo é bom né mano eu sou muito ruim faltou só a musiquinha do Bella Shaw né mano mano tá longe demais velho e não tem viagem rápida vambora dá nada devagar né também chega peraí rapaziada tô chegando espero que eles já estejam todos lá né mano pô aquele bagulho que a gente pegou né o planador o bagulho que a gente hackeou lá mano ele não subia mais que aquilo velho que bizarro estamos chegando o relatório do contato espanhol da Cone diz dinheiro é só papel mas hoje em dia nem isso é é só um monte de zeros e uns que nem eu e você é real pra nós como qualquer pessoa bagulho assim como o dinheiro fica a lição haha é por isso que a missão é sem papel né mano porque não existe mais dinheiro em papel aqui é tudo cripto ui chegando não cara nossa velho nossa senhora tá mano chegamos puta eu fui o segundo a chegar haha ah eles estão vindo nossa tão longe tanto quanto eu mano galera se vocês quiserem adiantar o vídeo tá eu não vou colocar edição nenhuma nesse vídeo então se vocês quiserem vocês podem adiantar aí porque eu vou ter que ficar aqui esperando os caras chegarem como é que faz a dancinha que você tá fazendo não faz dancinha ah aqui ó que maneiro é assim que se faz haha não precisam aplaudir você gosta e sabe disso é assim que se faz uuuhu uuuhu abram passagem camponeses boa que divertido parece uma idiota é você gosta e sabe disso hahaha é assim que se faz ai mano cadê os caras uuuhu diásbolo e o void styles que divertido mano o diábulo tá parado cara meu deus maluco você não pode ficar parado você tem que vir haha vamos dar uma olhada aqui no mapa pera ai ó o maluco mano isso velho não fica parado não só vindo abram passagem ae o void tá chegando é assim que se faz que divertido deixa eu mandar um áudio pro cara aqui uuuhu você gosta void styles é só chegar mano diásbolo louco também já tamo esperando vocês aqui só chegar uuuhu espero que eles tenham ouvido vamos ver se é que os caras são brasileiros pra entender olha ai o void abram passagem camponeses uuuhu você gosta e sabe disso hahaha não precisam aplaudir parece uma idiota ai ó que divertido boa void boa que divertido hahaha que maneiro parece uma idiota você gosta e sabe disso boa void uuuhu não precisam aplaudir pronto o diásbolo tá chegando mano ele tá parando não para véi só vem mano só vem cara só vem abram passagem camponeses parece uma idiota boa ae nossa olha o cara mano loucaço nossa olha o cara mano isso chega batendo aqui nas coisas estou enviando ao Bagley um protocolo que vai distribuir a ETO para todos em Londres abaixo da linha da pobreza essa economia informal fez tantas pessoas virarem escravos por migalhas que é justo que a Parcel Fox devolva alguma coisa beleza o que tá acontecendo comigo beleza acesse o servidor vambora deixa eu vir deixa eu vir tem uma ideia é meio maluca então se preparem vou chamar a Albion até vocês bela tática Connie você deu uma aula para todos agentes é melhor usarmos o caos a nosso favor protocolo de distribuição instalado marquei alguns pacotes que contém dados para vocês ao jogarem a ETO neles o protocolo vai empacotar o dinheiro e transferir para contas de cidadãos de baixa renda boa empacotar os pacotes boa boa legal tá então vamos lá então pessoal não posso me distrair quem vem agora já fizeram aqui já não tá certinho continua assim ó tem um lá ó boa aí aí bora já chega desse lugar nossa mano pronto servidores tá lá em cima será que a gente consegue acessar daqui mano peraí vamos lá não né não cara a gente vai ter que ir lá porra mano volta aqui nada você é doido e aí ó aí o Kalil salvando o dia de novo tudo pode acontecer aqui puta merda eu não consigo passar e eu não tenho gadget pra isso nossa tomei toma assassinato meu Deus ó tem um ali embaixo ó galera é da hora mano a missão boa boa muito bom muito bom muito bom nossa 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 não não cara aqui ae ae ajudeu aí morri morri mano puta merda galera cadê vocês meu Deus aí garoto boa meu amigo vambora 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 vai ter algum inimigo aqui não não vambora uuuh cara da hora a missão velho na moral vai lá cara acaba com ele é lá em cima que temos que ir boa boa maninho fazendo aí cara caramba caramba mano aconteceu aqui ah lá já deu missão concluída mano que raiva não sei porque meu boneco não pula agentes verdade pensei que um pouco de ação ajudaria a criar uma distração foi um pouquinho perigoso desculpa pela surpresa passei muito perto da morte mas ela errou feio estamos muito felizes que você sobreviveu se não quem iria me conectar às redes inimigas e transmissões das câmeras vai se conectar sozinho engraçadinho vou avisar pro nosso amigo espanhol que os planos dele pra roubar cripto foram infalíveis aposto que ele não vai ligar de ficarmos com as máscaras pra usarmos outra hora sabe olha cara não sei porque meu boneco não pula velho tô apertando de tudo o bagulho não vai devo estar fazendo alguma cagada pra uma iniciante não acha? a capacidade de manter-se vivo é um dos requisitos de recrutamento para o DedSec isso foi um elogio? interações pessoais não são fortes do Bagley demora um pouco pra se acostumar mas bom trabalho é galera eu acho que terminou e deu bom olha lá organizando a partida vamos ver pra onde ele vai agora é deu bom cara eu acho que a gente já ganhou os gears lá né as coisas que porque ó agora tem outro tem outras ou não ah dá pra fazer de novo tal acho que várias vezes né pô legal cara legal na loja também tem até um um boneco novo pra vocês estarem comprando artista de roubo tal só que não vale a pena né bom pessoal é isso aí deu certo fizemos pela primeira vez aí a missão sem papel né em homenagem ao retorno da nova temporada aí de La Casa de Papel achei bem legal né vamos ver se as próximas missões que a gente fizer dessa daqui vão nos mandar pra outros lugares ou se é sempre pro mesmo lugar né não sei mas depois eu falo pra vocês ou melhor a gente vem live juntos beleza pessoal vou ficando por aqui um forte abraço tudo de bom fiquem com Deus até o próximo vídeo se Deus quiser valeu olha só não dá pra pensar que todo mundo agiria como você não dá pra pensar que todo mundo que todo mundo é um forte Obrigado.